Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprendendo com a Deia. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um pão doce que fica uma delícia. Sendo massa, a gente fala pão, mas é pão, rosquinha, como vocês preferirem chamar, tá? Aí no canal já tem o vídeo do fermento passo a passo, ensinando como fazer, é só assistir os vídeos da playlist que você não vai ficar com nem uma dúvida. E na descrição do vídeo eu deixo o link do Formas e Bandeja para vocês, estar entrando em contato com eles e saber como que vocês fazem para adquirir as formas deles, tá? E aqui são os produtos que eu uso, que é o meu patrocinador, a LCA Alimentos. E tem aqui na mesa um pacote de mistura de bolo sabor cenoura, que é uma delícia, a farinha de trigo ofélia integral e a farinha de trigo puríssima, a branquíssima. Top! E a que eu estou usando hoje para essa receita é a semolina. Então o que a gente vai precisar? Eu separei aqui dois quilos de farinha de trigo semolina, ofélia, um leite condensado aí de sua preferência, eu estou usando o tirol, por isso que deixei na caixinha, duas xícaras de fermento de litro, duas xícaras de água e uma xícara de óleo, tá? Fica uma rosquinha maravilhosa e eu vou mostrar para vocês como que eu vou modelar ela, vocês vão adorar o resultado. Agora vamos acrescentar os ingredientes aqui na bacia, passo a passo. Coloco o óleo, tá? Temperatura ambiente de preferência. É o óleo de soja. A água também em temperatura ambiente, porque está muito calor, não precisa mornar. Se for no tempo do inverno, vocês podem mornar. O fermento de litro eu reformei ontem, deixei na geladeira, porque eu não fiz pão ontem. Então durante sete dias você pode estar utilizando o seu fermento de litro, porque ele vai ter a mesma ação no seu pão, tá? E sempre deixa uma isca, né gente? Deixa sempre, eu gosto de deixar sempre um litro. E aqui o leite condensado, para dar aquele toque especial na nossa massa, que vai ficar uma rosquinha super fofinha e muito gostosa. Tem vários bíblos, vários pães aí, tem uns pães simples, que só vai leite, não vai leite condensado, só farinha, sal e água e óleo ou banha, gente. Receitas super fáceis aí para você estar fazendo sem ter muito gasto, tá? Eu procuro sempre fazer minhas receitas com óleo, para mostrar para vocês que não precisa estar acrescentando ovo, leite, essas coisas na massa. Essa farinha aqui é o carro-chefe da LCA Alimentos, que é a farinha top, porque é a semolina, tá? A semolina é a melhor farinha de trigo que tem. Gente, essa farinha aqui a gente vai fazer a massa, e quando a gente está cilindrando ela nem gruda no cilindro, é maravilhosa. Ela parece um fubá. Eu sempre deixo um potinho dela ali na cozinha, que a gente usa também para empanar as coisas, que é perfeito. Aí vocês têm que procurar aí na região de vocês, onde vocês encontram para comprar a semolina, porque ela é vendida de pacotinhos de 1 kg. E se caso vocês vão achar, entrem em contato com a LCA Alimentos, fala que vocês querem os produtos deles aí na cidade de vocês também. Então vai colocando a farinha aqui aos poucos, tá? Lembrando que eu estou fazendo esse pão agora à noite, eu vou deixar ele crescer fora da geladeira, até amanhã cedo, amanhã cedo quando eu levantar, eu vou cilindrar ele, modelar as rosquinhas e deixar crescer. No frio, gente, é bem mais demorado fazer os pães com fermento de litro. Dá certo, tem vídeo aí no canal que eu ensino como fazer para ele crescer, mas eu recomendo você estar usando no inverno o fermento de batatinha, que daí é mais prático. Eu tenho o meu fermento de litro e tenho o levão. Quando chega no inverno, eu acrescento, eu reformo o fermento de litro, tiro um litro e guardo, e o outro litro eu acrescento uma batatinha e transformo ele em fermento de batatinha para mim estar usando, tá? A quantidade certinha de farinha que eu vou estar usando nessa receita, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Coloquei dois quilos aqui, pode ser que eu vou precisar mais. Então, daí eu deixo na descrição do vídeo certinho para vocês verem quanto que eu gastei, ó. A massa ainda está mole, por isso que eu estou mexendo com a colher. Agora eu vou pôr minha luvinha, vou sovar essa massa, e essa massa não precisa sovar muito, ó, porque ela fica super lisinha, maravilhosa para trabalhar. E para fazer os pães também de fermento de padaria, gente, o resultado é maravilhoso. Então, agora eu vou pôr minha luvinha, vou pôr a mão na massa, e já mostro para vocês. Pessoal, eu acabei de cilindrar, de amassar aqui a massa, eu estou mostrando para vocês o tamanho que ela está, como que ela ficou. Vou cobrir com um pano e deixar aqui em cima da mesa, porque está muito calor, e amanhã bem cedinho eu vou acordar, e vou mostrar para vocês como que está essa massa. Ela vai estar super crescida, maravilhosa. Então, pode amassar esse pão aí, lá pelas 11 horas da noite, que vai crescer sossegada, porque o calor está de matar. Então, até já. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o tamanho que está a minha massa, da minha rosquinha de leite condensado, feito com semolina. Olha isso daqui, ó. Ela já começou até a baixar, gente, porque eu esqueci que eu tinha consulta de manhã, fui na consulta, e agora que eu vou cilindrar meu pão. Agora eu vou dividir essa massa em quatro partes, vou cilindrar, e daí vou mostrar para vocês como que eu vou modelar as rosquinhas que eu vou fazer hoje. Gente, eu cilindrei a massa, eu virei o lado dela mais crespo para cima, e o lado lisinho para baixo. Daí eu só vou fazer cortes assim, ó. Quem tiver esse cortador, faz com esse cortador. Quem tiver, pode fazer com a faca mesmo, tá? Esse é um modelo que eu já tenho no canal, eu estou fazendo aqui de novo, que fica bem bonito depois de assar. E se vocês quiserem enrolar também como pão tradicional, pode enrolar, que não tem nenhum problema. Aí, o importante é a massa, tá? Ó, fiz isso de fora a fora. Agora eu vou puxar ele, e vou dar uma enroladinha assim, ó. Ele volta, mas não tem importância. Você vai puxando todos, dando uma enroladinha. Ó, como é que ele vai ficando. Vou enrolar todos os meus aqui, e já mostro para vocês. Ó, agora já está tudo enroladinho, só vou fazer outra dobra aqui, ó. De fora a fora. Dando uma apertadinha, senão depois ele vai ficar com um buraco. E vem enrolando. Se quiser cortar e fazer rosquinhas individual, fazer pequenininha, pode fazer. Se quiser fazer uma só, também pode fazer, ó. No meu caso aqui, eu vou enrolar ele assim, e vou pôr ali na forma, junto com a outra que já tem aqui. Ó, gente, que bonito que fica. Depois de assado, fica mais bonito ainda. Aí, eu vou pôr aqui, mostrar para vocês o tamanho que está. Essa ficou um pouco maior, essa um pouco menor. Vou cobrir com um pano, deixar crescer 70% do tamanho, está crescendo super rápido, porque está bem quente, essa aqui já cresceu um pouco. Olha bem o tamanho que está essa daqui. Daqui a pouco, eu mostro para vocês o tamanho que está, e a gente vai levar para assar. Gente, olha que coisa mais linda que está, as duas roscas que eu modelei primeiro. Essa está bem maior, essa um pouco menor, mas já encheu a forma. Vou levar para assar no forno a gás, a 180 graus, de 40 a 50 minutos. E assim que ela estiver assada, eu mostro para vocês. Se vocês quiserem passar gema por cima, pode passar. E se quiser só colocar assar assim, e depois que tirar do forno, ainda quente, passar o leite condensado por cima, ela fica uma delícia. Então, assim que estiver assado, eu mostro para vocês como que ficou. Gente, eu já tirei do forno, está super quente. Daí vocês vão fazer o que? Passar o leite condensado por cima, jogar assim enquanto ele está quente. Nunca deixe o seu pão esfriar dentro do forno, porque resseca. Então, tirou do forno, se for passar a calda, já passa, e se não for passar a calda, já cobre com o pano, e deixe ele esfriar totalmente. Não deixe esfriar dentro do forno, e nem descoberto, porque ele vai ficar duro. Então, agora, como o meu estou passando o leite condensado, se eu pôr um pano aqui, vai grudar. Então, o que eu faço? Tenho uma bacia bem grande, eu coloco a bacia por cima, e jogo o pano. Daí não tem perigo de grudar. Fica um cheiro gostoso, de leite condensado, na hora que está passando aqui, gente, que é maravilhoso. Aí, cada um usa o leite condensado da preferência, e se não quiser passar leite condensado também, não precisa. Se quiser jogar um pouco ralado aqui por cima, também pode jogar, que fica muito bom. Eu vou deixar ela assim, para ela acabar de esfriar, e na hora que ela estiver bem fria, eu vou mostrar para vocês como que ficou essa massa por dentro. Gente, agora eu vou mostrar para vocês o resultado dessa massa maravilhosa, e ó, rendeu duas desse modelo, e duas desse aqui. Gente, olha o tamanho dessa rosca, olha isso. Enorme. Essa aqui e a outra, eu vou levar especial, para a gente passar nosso final de ano numa chácara. E aproveitando para mostrar para vocês como que vem a farinha Ofélia, a que eu uso sempre, que é a Super Premium. Essa aqui só é vendida em sacaria de 25 quilos, e só para quem tem padaria, essas coisas, tá? Não tem dela assim para vender em supermercado. Bora, vamos cortar aqui a nossa rosca de leite condensado, feito com farinha de trigo semolina. Vou cortar já um pedaço bem grande, né? Para vocês verem como que fica essa massa por dentro. Olha isso aqui, gente. Ó. Uma massa branquinha maravilhosa, porque a semolina, ela é branquinha. Então, fica um pão levinho, muito gostoso, e cresceu demais os meus pães. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Na descrição do vídeo, vou deixar a receita escrita certinho para vocês. Quantos pães rendeu, vocês façam aí, e colocam no comentário o que vocês acharam dessa receita. tchau, feliz ano novo para todo mundo. Esse é o último vídeo do ano, porque hoje nós estamos em dia 29 de dezembro. E o próximo vídeo, só no ano que vem. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 O que é isso?